O céu nublado e a chuva são boas notícias para quem planta, pena que tenham chegado com atraso para a safra de soja. Por isso, a terra ainda tem pouco do grão semeado e ainda é preparada. A gente tem uma janela de plantio ideal para a soja. A partir do momento que você vai saindo dessa janela de plantio, você vai perdendo em termos de produtividade. A soja depende de um fotoperíodo de iluminação, então quanto mais você atrasa esse plantio, menor fica esse fotoperíodo. Isso daí faz com que caia a produtividade. A chuva que aqui não passou de 50 milímetros na primeira semana desse mês, só chegou de verdade no fim de outubro. O ideal seria que ela estivesse vindo nos primeiros dias do mês passado e com volume para além de 100 milímetros. E o resultado é esse, a plantação está atrasada em mais ou menos 15 dias. Aqui dos mais de 300 hectares que deveriam ser semeados, apenas 60 foram semeados. No ano passado, nessa mesma época, mais de 220 já tinham recebido as sementes. Hoje é até difícil a gente encontrar a soja no meio da terra que vem sendo preparada. E o reflexo disso vem também no ano que vem com a safrinha, que pode atrasar. O dono dessa terra, inclusive, pensa em nem plantar a safrinha de milho por conta dos atrasos de 2014. Nós não decidimos nada ainda, isso daí vai depender lá na frente como vão estar as previsões de chuva para a época de safrinha. Então, para mim, ela está bem comprometida pelo atraso do plantio. O consultor agrônomo diz que até 80% dos clientes da empresa não garantem a segunda safra para o ano que vem por causa dos atrasos de 2014. Mas ele lembra que o milho, principal cultura da chamada safrinha, pode ter alternativas. Então, fazer segunda safra, nesse momento em que o plantio foi mais tarde, significa fazer um novo planejamento, uma nova programação. Então, nesse momento, ele tem que orientar para uma outra cultura, uma cultura que tenha maior resistência à falta d'água. Nesse momento, ele tem que optar por girassol, optar por sorgo, optar por canola, optar por trigo. Mas, acima de tudo, o produtor tem que ter na cabeça que segunda safra é uma orientação e requer um planejamento. Mas os prejuízos, segundo ele, são uma certeza para a soja. Nesse momento, o produtor tem que estar orientado para estimular a sua lavoura, fazer com que ela cresça o máximo possível até o dia 21 de dezembro, quando o dia começar a diminuir, essa planta já está bem formada e poderá produzir mais, porque a perda de produtividade nesse momento é um fato real estabelecido.